E o senador Roberto Requião do PMDB vai tentar o quarto mandato ao governo do Paraná com o apoio do PV, PCdoB e PPL, formando uma frente de esquerda. A deputada federal Rosane Ferreira, presidente do PV, será a vice de Requião. PV, PCdoB e PPL se coligaram na proporcional entre si e na majoritária com o PMDB. Ainda não há um cálculo final do tempo no rádio e na televisão. Mas Requião poderá passar de três minutos em cada bloco. E faltando poucas horas para o prazo estabelecido pela lei eleitoral, a deputada federal Cida Borghetti, do PROS, deve ser confirmada como vice na chapa do governador Beto Richa, do PSDB, a qualquer momento. O empecilho a ser resolvido é o cunhado de Cida, Silvio Barros, desistir da candidatura ao governo pelo PHS. E o Partido dos Trabalhadores, o PT, confirmou a candidatura da ex-ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, ao governo do Estado. Na convenção, o PT confirmou que o PDT de Gustavo Fruit e Osmar Dias deve indicar o candidato à vice de Gleisi. O médico Haroldo Ferreira, que já foi secretário municipal de saúde em Araucária, é o mais cotado para disputar a eleição ao lado da petista. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. O tempo fica estável em todo o estado do Paraná nesta terça-feira. Além do ar seco, provavelmente o dia será de frio rigoroso. Em Araucária, a temperatura mínima pode chegar aos 3 graus e a máxima aos 19. E o governo mantém a redução de IPI para veículos até dezembro. Com isso, a alíquota para carros com motor 1.0, que deveria voltar a 7%, vai continuar em 3%. Para veículos como o motor flex até 2.0, a alíquota retornaria para 11%, mas será mantida em 9%. As alíquotas deveriam voltar amanhã ao normal, dia 1º de julho. A manutenção das atuais tarifas foi prorrogada até dezembro. As montadoras têm sofrido com alto nível de estoques e reduziram em 18% a produção de veículos nas linhas de montagem em maio. Veja, daqui a pouco, comunidade católica araucariense celebra os 50 anos de vida sacerdotal do padre João Ukachinski.